A CIDADE NO BRASIL 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 Você precisa terminar seu quadro, né? É seu quadro. Você sabe disso. Sou eu no quadro. É diferente. Pega o de camomila. Eu prefiro a erva cidreira. Tá. Pode ser o de erva cidreira. Deixa que eu limpo. Pega a vassoura. Eu prefiro a pazinha. Desculpa. Desculpa. Se cuida. Desculpa. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.